Da igreja de Marcos, Manoel Reis Guerreira, da igreja de Montenegro, Isabel Roachim, Orlando Roachim, da igreja do Portal, Dêem-Sons-Morais-Mens, da igreja do Rio de Janeiro, Diego XIV da Silva, Edilson Aronso dos Santos, igreja de Santa Cruz, Nataliel de Vera do Ars, da igreja do Centro, Andresa Batista Gonçalves, Cleusa Bonos da Rocha, Mário Roseto Francisco, Amém.